Um, dois, três, quatro, cinco, number blocks Seis, sete, oito, nove, dez, number blocks Um, e mais outro, um é dois E mais outro, um é... Eu! É o três Cinco, quatro, três, dois, um Diversão inteligente Conte com a gente os number blocks Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Três é maior que você Eu posso até me esconder Quatro é mais do que três Vou mostrar pra vocês Fica, esconde! Eu tô bem atrás Ser maior é demais, ninguém vai te achar mais Pra onde é que eles foram? Por favor, diga aonde Me encontrou! Fica, esconde! Me encontrou! Fica, esconde! Um é menos que dois Me escondo agora e não depois Dois é menos que três Se esconde atrás de mim é sua vez Fica, esconde! Quatro! Eu escondo todos, isso é fato Fica, esconde! Estou bem atrás Como somos iguais, não vão te achar mais Pra onde eles foram? Por favor, diga aonde Me encontrou! Fica, esconde! Me encontrou! Fica, esconde! Fica, esconde! Fica, esconde! Está nesse formato! 3 mais 1 é igual a 4 Juntos temos o tamanho exato Juntos temos o tamanho exato 2 mais 2 é igual a 4 2 mais 2 é igual a 4 Temos o mesmo formato Pique, esconde! Escondemos atrás de você Como somos iguais, não vão te achar mais Pra onde é que eles foram, por favor, diga onde Me encontrou, pique esconde Me encontrou, pique esconde Se você é maior, dá pra me esconder É só o formato certo fazer Mas se você for menor, é complicado Qualquer formato te deixa frustrado Na cama do quatro, eu não vou me ajeitar Na cama da dez, eu já posso me deitar A cama do set é pequena pra mim Meus dois ficam pra fora no fim Pique esconde, estou bem atrás Ser maior é demais Ninguém vai te achar mais Onde ele está? Por favor, diga onde Me encontrou, pique esconde Já me encontrou, pique esconde O quatro não consegue alcançar sozinho Vou escolher outro livrinho O oito tá aqui pra te ajudar Esse é o lugar pra espiar Pique esconde, estou bem atrás Ser menor é demais Não vou te achar mais Onde é que ele está? Por favor, diga onde Me encontrou, pique esconde Já me encontrou, pique esconde Um é menor do que Ou menos que Ou mais baixo que Um é menor que Dois é menor que Três é menor que Quatro Cinco é menor que Seis é menor que Sete E oito é menor que Nove é menor que Dez E a dez é maior Ou é mais Ou melhor Dez é maior que Nove é maior que Oito é maior que Sete Seis é maior que Cinco é maior que Quatro é maior que Três E três é maior que Dois é maior que Um Pique esconde Estou bem atrás Ser maior é demais Ninguém vai te achar mais Onde é que ele está? Por favor, diga onde Me encontrou, pique esconde Me encontrou, pique esconde Tchau 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 Obrigado.